Olá, a terça-feira amanheceu com uma tragédia. Desta vez, a Bélgica foi alvo de ataques terroristas. A França foi vítima de vários ataques terroristas em 2015. Desta vez, o Estado Islâmico reivindica as explosões desta terça-feira no aeroporto de Bruxelas e na estação de metrô Malbec, na Bélgica. Até o momento, mais de 30 pessoas morreram e 230 ficaram feridas. A Bélgica está em estado de alerta e foram declarados três dias de luto oficial pelos ataques. No dia 1º de abril, Barueri irá promover mais uma edição do Café com Empreendedoras de Barueri e Região, das 9h às 12h, na Secretaria da Mulher do Município. O evento ajuda a construir pontes e relações com informações gerais e atualizadas. Para participar, acesse o site simpla.com.br e inscreva na busca Barueri e faça sua inscrição. Bom, e a previsão do tempo para esta quarta-feira será de sol entre nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. A máxima chegará aos 25 graus e a mínima será de 18 graus. Aconteceu na segunda-feira um evento beneficente em comemoração à Páscoa na Associação Rainha da Paz. Os alunos do Colégio Fernão Gaivota participaram de um campeonato na Rainha da Paz. Em clima de muita descontração, os residentes e membros da associação jogaram xadrez contra os visitantes do Fernão. A ideia era promover a integração nesta época de Páscoa e conseguiram. Um dos símbolos do feriado, o chocolate. Foi protagonista no tabuleiro. Todas as peças eram de chocolate. O evento terminou com lanche e, é claro, muita alegria. A Sinagoga de Alphaville, Beden Halutzin, vai realizar um show musical. Uma oportunidade para todos os interessados em conhecer um pouco mais da cultura e tradição judaica. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o presidente da Sinagoga, Salomão Fridman. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. É, obrigada pelo retorno aqui ao Alphatiano News. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. E agora a gente vai falar sobre outro evento, né? Mas, inicialmente, conta um pouquinho sobre a tradição, esses 10 anos aí da Sinagoga. Pois é. Nesses 10, agora quase 11 anos da nossa Sinagoga, a gente tem feito principalmente aquilo que a nossa tradição manda. Ou seja, quer levar o conhecimento, levar a tradição, levar a cultura, levar a fé judaica para as pessoas aqui da comunidade e da região. E nessa comunidade, aqui em Alphaville, tem muitos judeus? Conta um pouquinho sobre como o público daqui de Alphaville, os moradores, eles abraçaram a Sinagoga. A Sinagoga é a única aqui na região oeste, tá? Tem uma outra Sinagoga na Granja Viana, mas da nossa linha de ação, que é uma linha chamada Linha Massorti, que é uma linha tradicionalista, nem moderna, nem ortodoxa, é uma linha tradicionalista. Nós somos os únicos aqui na região. Hoje, na nossa região, a gente está contando aproximadamente com 3 mil pessoas entre judeus e pessoas simpatizantes ao judaísmo. Isso é importante a gente falar, porque aqui na Sinagoga a gente recebe, acolhe também não só judeus, mas pessoas que gostam da nossa cultura, gostam da nossa tradição, gostam da nossa fé, estão dispostas a vir aprender um pouquinho e ensinar alguma coisa para a gente. Pois é, vocês promovem muitos encontros para os interessados e também para os praticantes. Mas agora vocês vão ter aí um show musical. Pois é. Por que dessa proposta agora de show musical e como é que vai funcionar? É, esse show musical é um evento musical, na verdade. Ele vai acontecer agora, na quarta-feira, agora em cima da hora, na quarta-feira, no Teatro do Centro Cultural, às 8h30 da noite. Os ingressos estão praticamente esgotados, então corram, porque vai ser realmente um grande evento. E aberto? Você comentou aí dos interessados e dos judeus. Sim. Mas ele é aberto ao público? 100% aberto ao público, tem várias pessoas que já reservaram, que já compraram, que não são da comunidade, mas eles entenderam o porquê desse evento e mais do que isso, a qualidade das pessoas que vão estar nesse evento cantando para a gente. Eu comentei aqui inicialmente que esse show musical vai até promover um pouco da cultura. Exato. Por quê? Como é que vai ser esse caminho? Esse show é muito legal, porque ele vai ter a união de duas grandes vozes. O Claudio Goldman, que além de cantor da nossa sinagoga, ele é um cantor super hiperconhecido por todos nós. E ele, inclusive, dentro do currículo dele, até participar do Fantasma da Ópera, ele participou. Pois é, ele está aí no cenário clássico musical. É um clássico musical. E ele tem uma... A voz dele muda, tá certo? Ele consegue alternar de um agudo profundo a um grave, a um tenor, com uma facilidade muito grande. É muito legal mesmo. Junto com ele, a super cantora Fortuna, também hiperconhecida no mercado nacional, fez vários shows no Brasil inteiro. Muito talentosa. Fez shows, muito talentosa. Fez shows, inclusive, fora do país. Fez shows na ONU. Cantou com os monges beneditinos há um tempo atrás. E ela tem uma peculiaridade. Ela canta em ladino. O que é o ladino? O ladino é a língua que veio dos judeus que vieram do norte da África e foram para a Espanha, para Portugal. Então, é uma mistura de espanhol, de portugueses, da língua portuguesa, desculpa, com o árabe e com o hebraico. Então, ela tem uma especialidade nesse dialeto. E, em função disso, ela é super conhecida, fora a voz delas. Então, para os próprios judeus que vão comparecer ao evento, tem uma oportunidade para se aprofundar um pouco mais na história. É, realmente. Mas, mais do que isso, talvez, seja o encontro dessas duas vozes, dessas duas potências, vozes que vão cantar toda a parte de tradição, cultura, e vão trazer a cultura judaica para a música e vão fazer isso depois, um link, com a música brasileira. Então, eles vão cantar também músicas brasileiras, talvez com melodias brasileiras. Eu não vou contar o segredo, porque vai ficar muito... é surpresa. Vale a pena. Mas, na verdade, vão cantar um pouco de música brasileira, vão tocar música brasileira, vão cantar em hebraico. Vai ser muito legal. Vai ser, realmente, muito interessante. A gente está em cima da hora. Você comentou que as pessoas precisam correr, mas como elas podem fazer para reservar, para entrar em contato? Legal. Como eu disse, o show vai ser no Centro Comercial da Faville, no Teatro do Centro Comercial da Faville, quarta-feira agora, dia 23, às 8h30 da noite. O que eu sugiro para as pessoas é entrarem em contato com o Mauro, tá? Eu vou dar o telefone dele, se eu puder dar o telefone dele. O Mauro é 971107000. Façam a reserva com ele e podem pagá-la na entrada, sem problema nenhum. Mas o importante é fazer a reserva. Mas, caso a pessoa não faça a reserva, ela ainda tem a oportunidade de ir na porta e tentar... Com certeza. Com certeza. A gente tem a nossa lotação. A gente não pode ultrapassar a lotação máxima. É uma questão de segurança. Mas, com certeza, vai ser extremamente bem-vindo. E estamos lá de braços abertos, esperando todo mundo. Além desse evento, a Páscoa, em si, para os católicos, ela se aproxima. Ela já vai ser essa semana. Mas, para os judeus, é em abril. É em abril. A Páscoa judaica, também chamada de Pêssar, ela acontece no dia 22 de abril. Nós, aqui da comunidade, nós vamos fazer um jantar de Pêssar, que é que tem uma série de tradições que a gente segue nesse jantar. Uma ordem de comer determinadas comidas. Lembrando de toda a passagem dos judeus pelo deserto, a saída do Egito, da escravidão, para a liberdade. Esse jantar vai acontecer no dia 17 de abril, também super concorrido, graças a Deus. Já é o terceiro ano seguido que a gente faz, super concorrido. E ele vai acontecer no dia 17 de abril, como eu disse. Vai ser na Lameda Marte, lá perto do Centro de Apoio 2, onde que há, inclusive, a maçonaria. Hoje, nós vamos estar lá promovendo esse jantar. Também vale a pena, com o show musical e também o jantar, em prol de tudo isso, em prol das nossas ações sociais. E para as pessoas conhecerem o trabalho da sinagoga, vocês também são bem-vindas a ir conhecer? Sempre. Tem site? Como é que funciona? Sempre. Nós temos nosso site, inclusive, nesse momento ele está sendo remodelado, mas pode estar nosso site. É o www.binei.org.br. Se quiser vir às sextas-feiras, toda sexta-feira nós temos uma cerimônia, que é o início do dia de descanso, início do Shabat. Essa cerimônia se chama Kabbalah Shabat. Toda sexta-feira, às sete e meia da noite, nossa sinagoga fica aqui na Vitória Regia 96, dentro também do Centro Comercial. Estamos de braços abertos, esperando quem quiser nos conhecer. Olha, o Salomone fez vários convites, não tem desculpa para recusar. É isso aí, pode ter certeza. É muito interessante e estamos realmente de braços abertos, esperando todo mundo. Então, parabéns por promover esses eventos, abraçar outras culturas e os interessados em conhecer um pouquinho. Nós que agradecemos, em nome da nossa comunidade, estamos de braços abertos, como eu já disse, e venham, compareçam, vocês são muito bem-vindos. Você pode repetir o número do Mauro, só para as pessoas terem na cabeça e reservarem mesmo? Sim, 971107000. 971107000. Muito obrigada, Salomone, pela sua presença, por convidar as pessoas aí de casa para esses eventos. Com certeza, muito obrigado mesmo. Todo sucesso e nós estaremos lá também fazendo a cobertura. Por favor, por favor. Muito obrigado. Centro Judiciário de Barueri acelera processos. Tomás Beluti pode enfrentar Nadal no Miami Open. Grêmio Osasco perde novamente. Isso tudo no próximo bloco. Não saia daí.